Olha pessoal, eu vou ter que buscar minha filha na escola, porque meu marido saiu com a moto e ele comprou essa reluquinha aqui, que foi a reluquinha que nós viajamos para a Transamazônica, a bicha não está muito boa não, nunca andei nela, mas eu vou tentar ligar ela, ver o que vai acontecer, ai meu Deus, me ajuda, eu sei que ele fala que tem que queimar a vela, né? Eu girei a chave, ai queima a vela, queima a vela é aqui, ó, fica segurando, ai meu Deus, apaga a luz, vai com o solto, como é que é isso? Apagou a luz? Como é que é isso, senhor? Eu girei a chave Ah, a luz não tinha apagado, acho que não precisa não, né? Ai meu Deus, olha o meu portão Nossa, aqui não é o controle daqui não Vou pausar aqui, eu vou pegar, eu vou fazer outros testes de ligar essa luz e vou pegar o controle do portão, pera aí pessoal Vamos de novo pessoal Eu rodo a chave Ah tá, tem Daquilo ali de luz, ai eu queimo aqui Ah, quando apaga aquelas trenzinhas de volta Ai eu faço isso aqui Tá bom Eu faço isso aqui, a única coisa que eu não estou conseguindo É colocar esse trem no neutro Olha aí, ó Eu não estou conseguindo colocar no neutro, meu Deus Mas daí qualquer coisa eu fico na frente da escola com o pé, segurando no freio Vamos dar o ré Machinha dela é leve, gostosa, ó, não é dura A bicha ser muito velha E agora nós vamos sair devagarzinho Eu tenho que prender o controle Da cabine, porque a bicha é muito grande A bicha é muito grande, ó E eu não Eu tenho que ter noção disso Aí eu já vou deixá-la lá fora Em nome de Jesus Não vou bater Fizer recorde, Espírito Santo Me guia Me ajuda, Pai querido Senhor dos senhores Meu marido Eu não posso bater essa caminhonete Em nome de Jesus Porque ele quer vender ela Sangue de Jesus sem poder Estou saindo Eu não posso bater no portão, né, Pichão? Olha aí Sangue de Jesus sem poder Fizer recorde, Espírito Santo Conseguindo Sair com ela Aí Glória a Deus Olha aí, ó Rapaz A gente tem que se virar na vida, né A escola da minha filha é Uns Sete quadros daqui, ó Ou mais Minha mãe quer que eu vou de apé Sem que eu tenha caminhonete aqui Aí não dá, né Ó, já tirei pra fora, ó Vou cortar um pra fora Não bati Não vou bater Vou deixar ela aqui fora Vou pôr ela aqui no portão Esperar da hora Eu vou buscar a minha filha E eu vou devagarzinho Porque já deu tudo certo Deixa eu agarrer Ah não, tem que deixar na ré Porque eu tenho que afastar mais um pouco Pra pôr na sombra A picha é macia, ó Papai de Deus Minha netinha é macia Agora eu ponho no Na marcha 1 Pôr pra frente Olha, sem querer Eu consegui pôr na neutra Não, tá na 1 Olha aí Ô, Glória Olha aí, pessoal Pronto Eu só não tô conseguindo deixar na neutra Mas se conseguir dirigir ela Eu vou conseguir sim Aí, ó Eu queria deixar na neutra Pra ela ficar ligada, né Ui Ai, meu Deus Eu não acredito Que eu consegui deixar na neutra Tirei meu pezinho, ó Ô, Glória Olha o pé Tá sem A neutra é bem aqui no meio Olha aí, mulher Aí, ó Vou desligar Ih, ru E agora eu vou Esperar da hora Pra ir buscar minha filha Na escola A nós volta Aí, graças a Deus Já peguei a benção A porta do carro abriu Uhul Lambosei, bora Deu certo E aí, Donário Fala aí O que você fez ali a compra Hã? Ah, é muito bom andar nessa caminhonete, ó É só acostumar As marchas É só acostumar É... Ponhar no neutro E a medida lá atrás De distância De um carro do outro Que dá certo Glória a Deus Vou chegar em casa A paz do Senhor É isso aí Só não consegue nada na vida Se não tentar Se não praticar Não se esforçar E nada vai acontecer Vou temperar essa carne De porco aqui, ó Essa carne de porco Vou fazer uma receita doida aqui Isso aqui é manjericão, ó Eu tenho um pé de manjericão aqui Que as suas estão secando Eu vou bater no cicador Só os temperos que eu tenho em casa Alho Gente de alho E cebola Cebola Vou bater no cicador aqui Um pinguinho de água Se chá... Essa vasilha tá assim De eu fazer chá Vou bater Ó Ó era para mim ter feito isso aqui de um dia para o outro mais cedo né mas a ideia vem agora e vou fazer agora vou colocar um sal aqui primeiro aqui e agora eu ponho aqui na minha carrinha eu não sou bom de chegar a pimenta do reino não aí vou colocar o pimenta do reino nessa carinha de porco o limãozinho e agora vou levar para a airfryer Olha esse lombo Olha Vou deixar assar aqui agora Até ficar no ponto Vamos ver que gosto vai ficar com esse tempero que eu coloquei Forte, hein? Tomara que preste Tomara que preste Tomara que fique bom Porque o porro daqui em casa é meio enjoado Vamos ver que gosto vai dar É 60 60 minutos Com a temperatura de 200 200 graus Vamos esperar para ver o resultado Daqui a pouco nós volto Tinha esquecido de pôr shoyu Eu gosto de pôr Vou pôr agora Sal grosso também Olha aí ó Fala aí Anota Agnes Já comeu? Beba, não come não Torrezinho Vamos ver quando Deixa pra mim Muito saboroso Diferente sabor Aprovado Porquinho temperado com Olho de Manjericão Manjericão Pessoal Olha a vazia de açafrão Olha o que aconteceu com o açafrão Será que tem alguma Uma batatinha aqui? Olha aqui Você pode fazer isso Você mora em Você mora dentro de um apartamento Plantar numa vasilha Você vai ter batatinha de açafrão Aqui tá cheio de batatinha de açafrão Agora eles secaram Sumiram na terra Eu venho aqui E colho eles Tá? E aí depois eu deixo sempre uma mudinha Pra sempre ele ficar me dando Isso aqui é os açafrão Que eu ponho pra vender As batatinhas que eu tiro pra vender Tá vendo? Olha que benção E aqui eu faço chá Ralo Põe na comida É muito bom E o cheiro do açafrão Coisa boa Você pode plantar açafrão Uma vasilha Quando ele começar a secar Você vai lá e colhe Olha aí Por que vocês acham? Isso aqui tudo é vazio de caládio Tudo caládio lindo Maravilhoso Aqui ainda tem umas folhinhas Tá morrendo Esse aqui Só ficou essa Aqui também tem caládio aqui Sumiu Olha um pedacinho ali Você gosta Essas plantinhas penduradas Essa aqui é um caládio Ó Essa aqui é vazia de caládio Vazia de caládio Aí você fala Ai meu caládio tá morrendo Tá murchando a folha Tá sumindo na terra Isso aqui ó Isso aqui ó É um caládio branco Ele é todo branco Mas Nasceu aqui Esse pintadinho Mas essa aqui é a vazia de caládio branco Maravilhoso Maravilhoso Aí você pensa que o seu caládio tá morrendo Ele não morre tá A batata dele fica debaixo da terra E ela fica ali por um tempo Você não precisa ficar aguando mais Depois de um tempo ela volta Maravilhosa, linda Então o caládio não morre Ele só desaparece na terra Tá Essas vazias secas Minha eu nunca jogo fora Porque depois de um tempo Eu vejo o resultado Os caládios voltando E esses caládios Você pode procurar No outro vídeo que eu tenho aqui Eles são maravilhosos São lindos Tá Então os caládios não morrem Os caládios Eles simplesmente estão adormecidos É normal É natural Depois eles voltam Maravilhoso pra você Beleza?